O REC é compromisso, não é viagem, se pode me esquecer Aqui em Sabonagem, favela no canal, ali na Floração Vem comigo assim, vem! O REC é compromisso, não é viagem, se pode me esquecer Aqui em Sabonagem, favela no canal, ali na Floração Vem comigo assim, vem! O REC é compromisso, não é viagem Se não é desintitivo, tá dizendo que não é eu que teria Mas eu tava com o Ngueria, disse que eu tava só família Vem com o Pará, se libertaram com o povo, foi que ele disse A responsabilidade, não é viagem, não é viagem, se pode me esquecer